Então, ele fez essa declaração, foi uma declaração bonita, mas também ele disse que o casamento homoafetivo não está dentro da igreja. O que você acha disso? Luciana, eu acho que nós temos que clarear. Mesmo ali, eu não creio, eu desconheço o documento, eu tenho que ser honesto comigo, que a igreja teria citado a sigla LGBT. Eu desconheço. Eu sou, não sou a última palavra, mas eu acho um pouco improvável que essa sigla tenha sido usada. Só se foi de ontem para hoje. Do outro lado, o Papa tem se mostrado como nosso Senhor Jesus Cristo, aberto a todas as pessoas. E foi voltando do Brasil que ele disse, quem sou eu para julgar o gay? Então, isso denota o fazer as pazes, como foi dito muito bem na reportagem, acolher a pessoa do jeito que ela é. É diferente de você querer, por exemplo, estabelecer aquilo que... Vamos entrar, ideologia do gênero. Você quer estabelecer aquilo como regra. O Papa é claro quando ele diz, inclusive ele diz isso, que um casal de gays tem que ser respeitado aquilo que foi construído junto. Que uma parte não pode ser lesada. Daí a questão do casamento civil. Mas não pode se equiparar um casamento gay com o casamento entre homem e mulher. Porque no plano criatural, Deus fez o homem e a mulher. Mas ele nem falou isso, né? Ele só falou que a gente deve respeitar, não é? Ele disse respeitar, mas depois a matéria diz que não é a mesma coisa, que o casamento gay não se equipara. Então o Papa é muito lúcido. Ele é tido como um avançadinho. Ele é. Mas ele é um avançado jesuíta. Que tem autoridade no que fala. E eu acredito que ele quer trazer todo mundo pra perto. Então amar as pessoas como elas são. Gente, quem somos nós pra julgar? Quem somos nós? Oi gente, sou eu, Luciana Jimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da Rede TV está arrebentando. Então tá aqui ó, se inscreva já, você vai amar. Manda esse link pra todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado, não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom. Aproveita, se inscreve no canal do YouTube da Rede TV, vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.